Pessoal do Drops de Jogos, estamos aqui na Gamescom Latam com os desenvolvedores do Portal do Triunfo, o jogo da Sala Maker da Fatech Carapicuíba. Eu vou pedir pra vocês repetirem os nomes aqui pra eu pegar. Estamos aqui com... A Gabriele. Maria Clara. Fabio. Explica um pouco pra gente como é que foi o processo de criar esse jogo que ensina as pessoas a escolherem uma carreira pra Fatech. É um jogo também, de uma certa forma, uma introdução pras atividades da Sala Maker. Explica um pouco pro nosso público aqui, quem não conhece a Fatech Carapicuíba, o que que esse jogo pode somar? Bom, o processo foi um pouco corrido pra gente, porque semestre passado a gente fez a primeira versão dele, foi uma versão MVP. Porém, esse semestre a gente mudou um pouco do roteiro, um pouco da arte, um pouco também da programação e da jogabilidade. Então, voltado ao roteiro, a gente meio que continuou com a mesma narrativa, porém caminhos diferentes. A gente possui mais escolhas, a gente possui mais diálogos dos personagens e umas interações. Para o curso da Fatech, os cursos da Fatech, a gente também deu uma gama de escolhas pros próprios jogadores. Escolherem se querem transferência, se querem vir de áreas que já são formadas, se estão terminando o ensino médio e já querem vir. Então, ele abre e abrange a todos de uma certa forma, muito legal e muito divertido. Com alguns elementos de diversidade também, né? Com certeza, a gente trabalhou com diversidade de gênero, diversidade de raça. Então, estamos todos alinhados nessa parte também. E a partir das escolhas que você consegue fazer dentro do jogo, Você meio que consegue transformar a sua personalidade em algum curso dentro do jogo ali, né? Então, a gente meio que possibilitou, junto com as ferramentas do Rampy mesmo, As ferramentas básicas do Rampy, A gente pegou, transformou todas essas escolhas do jogador em cursos Que a pessoa consegue ir desenvolvendo enquanto vai ir caminhando ali pelo diálogo, Conversando com alguns personagens. Que é um visual novel, né? Isso, um visual novel. Então, ele vai, é mais ou menos isso. Gabi, quer falar um pouco também sobre o game? Bom, sobre o roteiro, eu sou a segunda ou terceira roteirista do jogo. Eu entrei no segundo semestre de existência da Sala Maker e eu dei continuidade. Como é que foi trabalhar no roteiro que já estava em andamento? Foi um trabalho bem difícil, Porque eu não podia descartar o que já tinha sido desenvolvido. Então, eu tive que reciclar e dar continuidade. Foi um trabalho legal. A Sala Maker foi bem divertida, estar participando. Um ambiente acolhedor. Foi bem trabalhoso, porque o roteiro, como é um visual novel, tem muito texto. Tem que apresentar os personagens pra todo mundo, Pra poder o jogador acabar catando, assim, Acabar não se acostumando, mas se identificar com ele. Pra se identificar, você coloca até seu nome no jogo, Porque ao decorrer do jogo, o jogo vai interpretar como se você fosse o protagonista realmente da sua história Pra desenvolver a sua rota de qual curso você quer. Que são duas. Tem vários cursos dentro da FATEC, Mas as rotas se dividem em duas partes. Que é o caminho da gestão e o caminho da tecnologia, que é jogos, design de mídia digitais, ADS. Gestão é gestão empresarial, logística, secretariado e por assim vai. Foi bacana de trabalhar. E valeu a pena. Certo, então. Esse é o jogo da Sala Maker, gente. O Portal do Triunfo. Acessem, tá no It.io. Os desenvolvedores estão aqui na Gamescom Latam. Posso mostrar você na Juntal. A professora Erika Caramelo, também responsável pela Sala Maker. Fiquem atentos, gente. Curtam o vídeo, compartilhem nas suas redes sociais. Não esquece do like e da inscrição no canal, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.